Convido a igreja a já abrirem as suas bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 46. Glória a Deus. Amém? Isaías, capítulo 46. Nós vamos ler os versículos 10. Aliás, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Na quinta-feira, nós estávamos aqui, na campanha, e a gente, quando chega, começa a folhear a Bíblia, e eu li esse texto. E naquele dia, eu até cheguei a falar com o Senhor, se eu tiver uma oportunidade hoje, é esse texto que eu vou trazer. Mas a prova é o Senhor guardar o texto para o domingo. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu estava pensando justamente na situação em que o mundo se encontra, e no quanto nós somos carentes de paz, para que a gente passe por essa tribulação, por todas as coisas que nós estamos vendo acontecer, de maneira que a gente não venha a desanimar, que a gente não venha a desistir. Porque os últimos dias, eles estão sendo terríveis. À nossa volta, o mal tem crescido cada dia mais. E quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo, nós que somos cristãos, que buscamos no Senhor, nós precisamos ter paz. Porque o Senhor é a nossa paz. Através do Senhor, nós podemos enfrentar todas as lutas que estão acontecendo, todas as lutas que nós estamos passando em família, no emprego, em qualquer dificuldade que nós estejamos enfrentando. Nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Porque como nós louvamos aqui nesta noite, como muito foi dito, o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que nos livra, que nos guarda, que nos conduz por todas as tempestades que a vida nos apresenta, mas nos dando força, nos mostrando sempre que Ele está ao nosso lado, que nós não precisamos temer. Porque como a palavra de Deus está dizendo aqui, o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas. Ele conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Ele tem domínio sobre tudo. Ele anuncia no início o fim. Porque o nosso Deus, Ele conhece tudo. E Ele sabe exatamente do que nós precisamos para que a gente passe pelos problemas sem nos desviar, sem nos cansar, sem nos abater. Embora, muitas vezes, sim, nós nos entristecemos, nós somos cristãos, porém, nós somos carne, nós somos falhos. Então, muitas vezes, a gente se entristece, muitas vezes, a gente se desespera, muitas vezes, a gente acha que perdeu a esperança. Na verdade, é apenas um momento de fragilidade. Porque logo após, o Espírito Santo vem consolar, vem confortar, vem dizer que Ele está do nosso lado, que Ele tem controle de todas as coisas. Nós não precisamos temer nada que esteja acontecendo. Ele está nos conduzindo exatamente para a conclusão do propósito do Senhor. Aquele propósito que Ele iniciou lá em Gênesis, quando Ele iniciou toda a criação, quando Ele fez tudo, enquanto Ele estava agindo na criação, Ele já tinha providenciado tudo o que nós precisamos hoje e tudo o que nós iremos precisar amanhã. Ele nos diz para que a gente não se preocupe, porque Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso socorro, Ele está sempre ao nosso lado. Essa palavra nos mostra que Deus, o nosso Deus, Ele está no controle, não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão terríveis sejam as previsões para o futuro. Essa semana, eu estava conversando com uma senhora e nós falávamos da situação em que nós estamos passando, que o mundo está passando com essa doença, e então ela me disse algo que ficou gravado. Ela falou assim, eu estava até mais ou menos tranquila, mas eu estava conversando com uma vizinha e ela me disse que, quando essa doença acabar, vai vir outra pior. As coisas vão se tornar ainda pior. E eu fiquei pensando sobre aquilo, a gente conversou um pouco sobre essa situação, mas eu fiquei imaginando o quanto é terrível para as pessoas que não conhecem a Deus e estão cientes desse tipo de coisa, porque nós sabemos, é bem verdade, que as lutas, elas não irão cessar. Nós sabemos que, até a volta do Senhor, muitas coisas irão acontecer, terríveis coisas irão acontecer. Porém, para aqueles que estão na presença do Senhor, para aqueles que estão buscando ao Senhor, isso não é motivo de medo, não é motivo de desespero, isso é motivo de alegria. O nosso Deus nos avisou, Ele disse que assim seria e assim será. O que nós precisamos é ter em mente o que a palavra dEle diz. Nós lemos aqui no finalzinho do versículo 10, que diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus está concluindo a história que Ele começou lá em Gênesis. E nós não precisamos temer, porque Ele está ao nosso lado. O texto nos exorta a nós olharmos para as coisas passadas, porque desde a antiguidade, quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, nós entendemos e nós vemos o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Nada fugiu ao seu controle em nenhum momento. haja visto que, após toda a sua criação e após Ele colocar o homem ali no Jardim do Éden, o homem, por ouvir a Satanás, ele acaba pecando contra o Senhor. E naquele momento, talvez por um breve instante, tenha deixado parecer que Deus iria precisar refazer a sua obra, que Ele iria precisar pensar em um segundo plano. Mas ali naquele momento, Deus diz, eu já providenciei. Ele já faz conhecer o fim de todas as coisas ali naquele momento. Quando o Senhor disse que tinha concluído toda a sua criação, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, ali naquele momento, Ele já havia providenciado salvação para o homem pecador. Ele já havia providenciado tudo o que o homem iria necessitar. É por isso que nós estamos tranquilos. É por isso que nós acreditamos que tudo está se encaminhando perfeitamente. Embora, como eu disse, muitas vezes a gente se deixe levar pelo enfado das tribulações, pelo enfado que o mundo tem proporcionado às pessoas, tirando a esperança, tentando tirar, na verdade. Porque a nossa esperança é o Senhor. E dele, ninguém poderá nos afastar. Somente se nós deixarmos de olhar para Ele e começarmos a olhar para o que está acontecendo à nossa volta. um exemplo bem claro é a história de José. Quando nós lemos a história de José, nós vemos que o Senhor, Ele ali no início, quando José ainda era um menino, Ele anunciou a José o quanto Ele seria grande. Ele mostrou, através de sonhos, o quanto aquele homem, o quanto Ele se tornaria um homem grande. E aí nós vemos que, logo em seguida, vão acontecendo coisas terríveis na vida daquele rapaz, daquela criança até então. Mas quando os seus irmãos, aliás, antes mesmo dos seus irmãos planejarem vender aquele rapaz como escravo, antes mesmo daquele acontecimento, Deus já tinha providenciado um caminho que iria levar José ao governo do Egito. E o Senhor, Ele anunciou isso a José e Ele anunciou para nós que nós iremos passar a eternidade ao lado do Senhor, se nós perseverarmos. Porque a gente percebe que durante a vida de José, no meio daquelas lutas, Ele foi tentado a desistir do Senhor. Ele foi tentado a acreditar que aquela situação toda estava levando Ele para longe dos propósitos de Deus. quando, na verdade, tudo aquilo estava levando Ele para perto do Senhor cada vez mais, para que o Senhor cumprisse nele a sua vontade. É por isso que, quando nós passamos pelas lutas, nós devemos sempre ter um coração grato ao Senhor. Porque Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as nossas lutas, elas estão, de alguma forma, nos levando para a conclusão do propósito de Deus para as nossas vidas. é difícil a gente, muitas vezes, acreditar e anunciar esta grande verdade, porque as lutas não acabam. A gente, a nossa irmã Marina, ela sempre falava uma coisa que é interessante, ela sempre dizia assim, após cada vitória, ela dizia, vamos continuar orando, porque, ela dizia mais ou menos nessas palavras, atrás de lutas, vem lutas ainda maiores. e é por isso que a gente precisa estar sempre orando, é por isso que a gente precisa estar sempre buscando ao Senhor, sempre na presença do Senhor. Porque o inimigo, ele conhece o seu fim e ele quer levar com ele para o seu trágico fim todos aqueles que ele puder tirar a esperança, que ele puder trabalhar na vida das pessoas, ele irá tentar para levar as pessoas à destruição, assim como ele está derrotado, ele irá tentar trazer essa derrota para aqueles que servem ao Senhor também. É por isso que as lutas não param. O inimigo não desiste, ele anda ao nosso derredor, como a palavra de Deus diz, mas ele anda ao nosso derredor. À nossa volta estão os anjos do Senhor para nos guardar. O nosso Deus, ele está com a gente, não importa o que aconteça, não importa quão grandes sejam as lutas. Se nós, assim como José, não desistirmos do Senhor, se nós permanecermos na sua palavra, se nós permanecermos no seu caminho, nós iremos louvar ao Senhor por toda a eternidade. Lá naquele lugar onde Jesus, ele disse que iria preparar, e este lugar já está pronto. Esse lugar, ele já foi pronto, assim como lá, o governo do Egito já estava pronto para José, antes mesmo dele iniciar a sua trajetória para conquistá-lo. O Senhor preparou um lugar e nós precisamos nos aprontar para entrar naquele lugar. nós precisamos permanecer firmes, não importam as lutas, não importa o quanto as coisas pareçam estar desandando, na verdade, elas não estão desandando, elas estão concluindo, elas estão seguindo o rumo para a conclusão que Deus já projetou. Eu li essa semana, aliás, eu ouvi essa semana uma história bem interessante, eu achei muito interessante, ela falava sobre um grande guerreiro que saiu para uma luta. E aquele homem, ele tinha a fama de ser grande, de ser um lutador exemplar, de não desistir de nenhuma maneira, sob nenhuma circunstância, ele estava sempre pronto para guerrear e para seguir adiante. Porém, ele foi para aquela luta e naquela luta um outro guerreiro cortou-lhe a cabeça e a sua cabeça caiu ao chão. Mas o seu corpo continuou lutando e ele continuou matando muitas pessoas naquela luta. Até que alguém virou para ele e falou assim, olha, você perdeu a cabeça, você está morto. E então, aquele guerreiro caiu, ele entendeu que tinha caído. Nessa noite, eu quero dizer que Satanás, ele está lutando sem a cabeça. Se nós o lembrarmos de que ele já está derrotado, de que não há solução para a situação dele, nós então seguiremos vitoriosos, porque o Senhor, ele já nos entregou o inimigo derrotado. O Senhor entregou Satanás derrotado. Ele está lutando por lutar, mas ele sabe que ele está derrotado e nós precisamos colocar isso nos nossos corações. O Senhor derrotou o inimigo por nós. Nós só precisamos seguir adiante na certeza de que Deus está ao nosso lado e de que nenhum mal poderá vir sobre as nossas vidas para nos destruir, porque grande é o Senhor como nós louvamos aqui nesta noite. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É uma questão de tempo para nós nos alegrarmos por toda a eternidade ao lado do nosso Deus. É uma questão apenas de nós agora permanecermos nos caminhos de Deus, permanecermos buscando ao Senhor e assim nós estaremos junto com ele por toda a eternidade. amém? Eu agradeço a minha oportunidade e oro para que o Senhor esteja nos dando a força necessária para que a gente tenha sempre em mente o grande Deus que está ao nosso lado, que tem lutado e tem nos feito vencedores diante de todas as tribulações. Amém? Glória a Deus.